A reação abaixo é uma, tá aqui, meu rapaz, ó, sempre que você vê um núcleo grandão quebrando, gerando núcleos menores, isso é uma reação de fissão nuclear. Então por isso, meu rapaz, o gabarito tá aqui, ó, é letra A de love, que é amor em inglês, o que o cabralzinho sente por vocês é nóis, rapazi!